Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com um vídeo bem diferente, com certeza vai lhe ajudar muito. Hoje nós vamos falar de regulagem do instrumento, só que é claro, nós vamos utilizar o que nós temos em casa de forma super simples. Eu não sou um luthier profissional, certo? Eu apenas sei regular o instrumento que ele fique confortável para quando eu for tocar, certo? Ou seja, não é nenhum detalhezinho que eu vou sair correndo e ter que mandar no luthier e ficar minha guitarra lá e eu não poder estudar ou tocar e tudo mais. Aqui vou lhe dar algumas noções básicas, certo? Então vamos lá, vamos regular essa guitarra e vamos colocar ela em várias situações para que você consiga arrumar. Então primeiro vou tirar essas cordas que estão na guitarra e nós vamos dar algumas dicas, beleza? Para tirar a corda da guitarra, existem muitas pessoas que gostam de tirar, digamos, uma corda e colocar a próxima e assim por diante. É claro, isso é bacana, você acaba não forçando tanto o braço, mas tem momentos que você realmente precisa tirar todas as cordas, ou a escala está muito suja, ou o luthier até vai calibrar os trastes, ou você quer dar uma geral mesmo na guitarra, beleza? Na verdade não estraga, mas é legal às vezes trocar de uma por uma. Mas nesse caso, com uma guitarra, nós vamos submeter alguns testes de regulagem, vou tirar todas as cordas. Eu gosto de pegar um pano aqui, meu, e colocar aqui no final da ponte. Isso aqui é mania minha, certo? É mais para quando eu tirar as cordas, a ponte não cair totalmente, certo? Então aqui, vamos colocar aqui, beleza. Meu, eu venho com um alicatezinho aqui assim, de corte mesmo, e eu mando ver aqui, no meio da corda mesmo, cortando todas. Sacanagem, essa corda estava meio nova ainda, Deus o livre. Mas vamos lá. O que vale é o vídeo, né? Então como eu estraguei um jogo de corda praticamente novo, merece um like esse vídeo, né? Para eu não ficar tão chateado. Agora, o que nós vamos fazer? Essa guitarra, ela tem duas travas, certo? Tanto na parte superior do braço, e tanto na sua parte inferior, certo? Aqui, vamos pegar uma chave Allen, certo? Aqui é um kit de chave, mas a chave é de três, beleza? Use sempre a alavanca original, certo? Para que você não danifique a peça, pois tem muita gente que pode colocar uma chave, alguma coisa, porque perdeu a alavanca. Então, tome cuidado com isso, beleza? Então, vamos tirar esse pano aqui e vamos pressionar a alavanca. Logo, vou tirar aqui, só afrouxando aqui, beleza? Na Floyd Rose, beleza? Aqui, tirando todas as cordas, beleza? Muita calma, tranquilo. E ali, certo? Vamos voltar esse paninho aqui para não estragar a guitarra, beleza? Agora, você pode já puxar todas essas cordas aqui e você joga fora. Meu, vou lhe dar uma dica. Basicamente, quando eu regulo a guitarra, eu utilizo uma espuma, certo? Para não colocar em cima de uma mesa e eu acho muito mais legal. Essa espuma é legal porque ela tem essas tetinhas aqui, assim, que facilita na hora de você colocar um parafuso, certo? Você não vai colocar ele numa superfície lisa e o parafuso cair no chão e você perder ele. É legal, eu já fiz isso daí, é muito de perder parafuso, de estar num local que não era muito adequado. Meu, às vezes você compra uma espuma dessa bem baratinha ali. Ou você coloca um potinho, assim, que você guarde as peças. Meu, uma coisa que acontece muito é do pessoal tirar a corda, principalmente em Floyd, assim, certo? E virar a guitarra. Na hora que você vira a guitarra, para você mexer em qualquer coisa, não sei, às vezes você precisa virar, a possibilidade desses carrinhos que tem aqui, certo? Aqui dentro tem uns carrinhos. Isso aqui pode cair, meu. E se você não tem uma espuma, alguma coisa para segurar, às vezes você pode perder. Então, se você precisar virar a sua guitarra, eu aconselho que você pegue, a trave aqui, com a mão mesmo, beleza? Para que você agora, todos esses cubinhos que estão aqui dentro, agora eles estão, teoricamente, mais firme. Então, beleza, você pode virar a guitarra que não vai cair. Meu, já perdi esses cubinhos, beleza? Agora, nós vamos tirar as cordas da parte de cima. Eu já cortei ali, né? Vou virar aqui para ficar mais fácil. Aqui nós vamos com a chave, tirando a parte superior aqui. Aqui não tem muito segredo, beleza? Que é o nut da guitarra, beleza? Só afrouxando aqui. Vamos colocar aqui com detalhe na câmera, beleza? Deixa eu puxar a guitarra um pouquinho mais para cá, ó. Beleza? Aqui, ó, só afrouxar esses parafusos, que é o mesmo da parte de baixo, beleza? Colocando a chave aqui, vamos tirar aqui. Ó, que legal o lance da espuma, ó. Fica tudo ali, ó, naquele quadradinho ali, assim. Fica muito mais fácil. Beleza? Então, isso daí. Agora, vamos tirar as cordas. Claro que eu faço isso um pouco mais rápido. Como nós estamos fazendo o vídeo aqui, a gente faz de uma forma um pouquinho mais delicateste. Beleza? Tirando a primeira corda aqui, vai tacar no chão mesmo, porque depois eu arrumo. Meu, no meu estúdio, às vezes eu já coloco uma caixa, certo? Quando eu quero já não fazer tanta bagunça, coloca uma caixa ou um saco de lixo ali, assim, você já vai jogando, né? Beleza? Aqui quebrou a cordinha. Faz mal. Meus queridos, putz, sempre quando a guitarra está sem corda, é muito legal você, aquele capricho, né? De você pegar e falar assim, ah, meu, deixa eu dar uma limpada na minha guitarra, certo? Eu acho que é bem válido, assim. Então, é importante que você já tenha alguns produtos para você limpar a tua guitarra. É claro que você vai ficar manuseando ela, mas aqui a escala, a partir do momento que você limpa, depois é só colocar as cordas aqui. Eu passo um produto na escala que muitas pessoas me perguntam, falam, Gustavo, o que você passa na escala? Eu passo o seguinte aqui, ó, óleo de peroba, óleo de cedro, meu, muito pouquinho, certo? Você não precisa encharcar a guitarra aqui, assim, ó. Passe aqui um pouquinho no pano, aqui, assim, ó, uma gotinha mesmo, uma gotinha faz um estrago já, certo? Então, aqui, ó, veja só a diferença que fica a escala aqui, ó, certo? A parte aqui, ó, vamos passar só até um pedaço aqui, ó. Ó. Não sei se vocês conseguem notar a diferença aqui, ó, nessa câmera aqui, ó, né? A guitarra já está bem limpa, né? Meu, mas aí você vem aqui, ó, limpando, meu, tranquilo, isso aqui é uma hidratação até, eu acho bem legal. É, eu já vi muitas pessoas falando para não passar esse tipo de produto em escala clara. Eu concordo, né? Pode manchar, né? Então, aí, beleza. A guitarra minha aqui está, teoricamente, está bem limpa já. É, no corpo da guitarra, eu gosto de passar, nesse caso, como é um verniz, né? Eu passo uma cera, certo? Tem uma cera líquida aqui, assim, você pode pegar um paninho aqui, ou jogar no paninho, ou tacar um pouquinho na guitarra, assim, não tem problema nenhum, certo? Então, aqui você vem, dá um trato na sua guitarra, limpa ela bem legal, certo? Ah, meu, eu utilizo uma camiseta, certo? Eu acho legal porque eu, sabe, não tem nada assim que vá riscar a sua guitarra, né? E depois você vem com um paninho aqui, ó, e limpa ela toda, beleza? Esse paninho é legal aqui, ó, é microfibra, bacana. Se você encontrar alguns risquinhos na sua guitarra, meu, você pode passar aqui uma cera, que geralmente as pessoas utilizam no carro, assim, certo? Para você fazer um polimento, meu, fica animal. Ela dá uma, essa cera, ela dá uma lixada, mas é uma coisa, assim, muito sutil. Então, eu acredito que, às vezes, vale a pena, assim. Meu, a guitarra fica que fica, beleza? Então, vamos aqui trocar as cordas. É, eu tenho patrocínio da Giannini já há muitos anos. Nessa guitarra em especial, eu já até falei num vídeo, ela é uma guitarra que ela custa em torno de R$ 1.500, certo? Não é uma guitarra de R$ 10.000. Eu achei que ela ficou muito mais confortável com uma corda 09, apesar de eu ter testado cordas 10 e 11 nela. Meu, eu achei que a 9 ficou perfeita. Quando você tem uma guitarra mais cara, talvez ela seja mais confortável até em calibres de corda maiores. Mas, é claro, tem guitarras que, às vezes, não funcionam, tipo uma Les Paul. Meu, uma Les Paul não funciona muito com 0.9. Eu, particularmente, não gosto. Mas, meu, a pessoa pode usar. A diferença entre uma corda 09 para uma 10, eu acredito que é mais a tocabilidade. Eu acho que não muda muito o punch de uma corda ou outra. Às vezes, você fala assim, Ah, Gustavo, você está falando besteira. Meu, eu já testei em gravações, assim. Meu, eu gravei com 10, depois gravei com 9, gravei com 11. Meu, e o som, para mim, era a mesma coisa, certo? Só que a tocabilidade, o conforto com uma 9 é muito legal. E, como eu falei, meu, se você coloca na Les Paul, meu, ficou horrível a tocabilidade. Então, é isso daí. Para essa guitarra aqui, eu achei incrível a 9. Ficou muito legal. Então, beleza. Vamos aqui trocar a corda. É o primeiro passo, certo? Porque daí, você só vai conseguir regular uma oitava, regular uma ação de molas aqui, certo? Angulação da ponte ou tirante com as cordas no lugar, certo? Aí, você fala assim, Pô, Gustavo, minha guitarra está com os trastes todos amassados. Meu, eu não sou a pessoa indicada para lhe passar com detalhes como faz uma retífica. Porque, claro, dá para fazer de um jeito assim no machado, né? Mas, é muito legal você levar num luthier. Esse vídeo não é para ferrar nenhum luthier, porque, meu, isso aqui é manutenção básica. Beleza? Então, vamos aqui colocar as cordas. Aqui tem um segredinho meu, assim, sei lá. Ou, digamos assim, uma mania de como eu faço. Beleza? Primeira coisa, como é uma guitarra com Floyd, eu não corto essas bolinhas, mesmo sendo Floyd, certo? Basicamente, eu coloco a corda da sua forma inversa, certo? Eu coloco a bolinha na parte superior, beleza? Então, a partir do momento que eu passo a corda aqui na tarraxa, eu estico aqui, certo? É muito importante, meu, que você, quando esticar a corda, estique ela toda. Fala assim, ah, mas e esse lance que tem aqui a corda, Gustavo? Meu, faz mal. Pode passar tudo. Deixa a tua corda o mais reto possível aqui, beleza? O que que eu faço? Agora, claro que eu não vou utilizar toda a corda. Meu, uma das coisas que desafinam a guitarra é você embolar aqui a tarraxa, colocar muitas voltas. Então, eu acredito que são voltas suficientes para que a guitarra segure, não precisa muitas voltas, beleza? Vamos pegar aqui um alicatinho. O alicatinho está aqui, está aqui. Pensei que estava ali escondido. Aqui que veio o corte. Aqui que veio o corte. Aqui que veio o segredo. Aqui é o seguinte, eu puxando totalmente a corda aqui, ali que está o carrinho, certo? Bem aqui que entra a corda. Então, basicamente, meu, eu... Três dedos aqui, a partir dessa entrada aqui, três dedos, a corda já está aqui. Também você pode se basear pelo final da ponte aqui. Então, você está aqui, estiquei toda a corda lá. Aqui tem a entrada, certo? Aqui que vai entrar a corda, nesses cubinhos. Então, eu puxo até o final aqui. Ah, se passar um pouquinho, mais ou menos aqui, assim, certo? Que, teoricamente, dá três dedos, certo? Então, isso daqui é uma mania minha. Eu faço dessa forma. Eu acho que, para mim, funciona muito bem. Tu fala assim, todas as cordas, Gustavo? Todas as cordas. Como tem aquele detalhe na corda, que é isso daqui, ó. Sabe? Essa paradinha aqui, assim. Não sei se vocês conseguem enxergar. É claro que eu não enrolo essa parte lá na tarraxa. Eu começo a enrolar a partir de onde está mais lixo. Então, se você quiser, pegou aqui na guitarra e dá mais um tequinho, mais ou menos aqui, assim, ó. Coisa de um centímetro aqui, ó. Então, teoricamente, seria um quatro dedos. Três dedos e meio. Tá valendo também. Então, é aqui, ó. Beleza? Venho aqui, ó. Na maldade. Corta, corta. Beleza? Então, já está, teoricamente, na medida. Meu, particularmente, eu gosto de fazer isso daí só numa pegada, certo? Então, eu venho aqui colocando todas as cordas. Beleza? É isso daí. Vamos dar uma acelerada nesse vídeo? Então, é isso daí. Beleza. Nossa, fiz tão rápido aqui que eu fiquei até cansado. Meu, o legal da Giannini que vem uma cordinha Mi, certo? A primeirinha vem extra. Guarde, meu, que é muito legal ter uma primeirinha aqui. Então, o que eu fiz? Cortei todas as cordas. Basicamente, elas estão próximas dessa parte. Então, não terá muito erro. Só uma dica aqui, falando aqui, ó. Quando eu pego a parte da tarraxa, eu tento deixar o mais reto possível todas as cordas, certo? No mesmo sentido aqui, ó. Beleza? Na hora que eu posiciono as tarraxas. Fala, por que você faz isso, Gustavo? Meu, é mania minha. Então, eu acredito que funciona. Aqui é o seguinte. Aqui, muito cuidado nessa hora. Não é aqui que vai ferrar a sua guitarra. Beleza? Coloca aqui os cabelinhos delas pra cá. O que acontece? Chavinha na mão. Segure com essa mão aqui, ó. Certo? Vamos tirar esse paninho aqui. Agora eu solto aqui. Beleza? E encaixo, certo? O mais reto possível aqui no carrinho. Beleza? E vem aqui com a chave. E vem aqui com a chave e você vai apertar, que nem meu pai dizia. Ofereceu resistência, pare. Então, você aperta. Ó, viu que começou a travar? Meu, não quero apertar mais assim, ó. Pronto. Ofereceu resistência, tá? Tranquilo. Beleza? Vou colocar o paninho aqui de novo. Isso você vai fazer em todas as cordas. Agora que vem o lance de enrolar a corda. Meu, ali você vai enrolar com a mão, ou você vai enrolar com uma chave especial, uma ferramenta pra você enrolar. Eu, no meu caso, eu tenho uma furadeira. Mas vou lhe mostrar no detalhe como eu faço para enrolar a corda de uma forma bem eficaz. Então, aqui, eu enrolo da seguinte forma. Vamos colocar aqui, beleza? E vamos começar. Você viu que eu deixei essa sobra aqui. Eu não posso enrolar a corda desde o início. Então, vamos tirar essa ideia, certo? E vamos enrolar a corda. Eu puse sempre firmando bem o dedo aqui, para a corda não ficar frouxa. Então, você vem aqui. A ideia é o seguinte. A primeira passa por cima, certo? Passei por cima. Agora, a segunda você aperta aqui e passa por baixo. Então, você viu aqui, uma ficou por cima, a outra ficou por baixo. Então, note que a corda, basicamente, ela deu aqui, ó, duas voltas, certo? Veja só como que ficou aqui, ó. A corda ficou no meio, uma ficou em cima, outra embaixo. Então, a primeira você manda para cima e as demais para baixo. Você viu? Ficou bem legal aqui, não ficou um bolo de corda. Ficou poucas cordas, beleza? Agora, nós vamos fazer esse procedimento com todas elas, beleza? Vamos acelerar esse vídeo e colocar todas as cordas. Daqui a pouquinho eu já volto. Então, vamos nessa. Agora, com todas as cordas já colocadas, veja só como ficou, certo? Poucas voltas aqui, assim, certo? Então, aqui você viu que ficou duas voltinhas, duas voltinhas, a terceira, a segunda e a primeira ficaram um pouquinho mais, mas veja que é muito pouco, certo? Então, essa é a grande sacada. Poucas voltas que você deve dar aqui, beleza? Agora, o passo é afinar. Como essa guitarra já estava regulada com a ação de 0,9, se eu afinar essa guitarra, ela vai voltar como era, perfeita a sua regulagem. É claro, você tem que manter o mesmo calibre de corda e também a marca. Isso ajuda muito, certo? Mas esse não é o intuito, né? Afinar a guitarra e estar pronta. Agora, nós vamos estragar a regulagem dessa guitarra para que eu possa lhe dar as dicas e as situações, certo? Como ela está regulada, nós vamos ferrar essa regulagem. O que eu vou fazer? A gente começa apertando as molas ou soltando as molas. Meu, eu vou ferrar um pouco a vida aqui, ó. Eu vou soltar essas molas, certo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aqui eu estou totalmente desregulando as molas do instrumento, certo? Então, eu peguei, voltei a mola. E o que eu vou fazer com essa guitarra? Eu vou afinar a guitarra e com certeza essa ponte vai sofrer angulações ali devido que eu mexi, beleza? Tem uma outra dica muito legal, quando você coloca corda nova no instrumento e ele fica desafinando muito. Então, tem um segredinho muito bacana. Então, se você quer conferir todo o passo a passo dessas regulagens, todos os vídeos estarão no meu site, certo? gustavoguerra.com.br E esses vídeos são totalmente gratuitos. Então, vem assistir agora toda essa saga no meu site. O link está na descrição do vídeo. Detalhe, é na faixa, beleza? Então, nos vemos lá.